E entidades sociais são contempladas por recursos digitais do Cicobi. Cláudio Alves é quem tem mais informações sobre isso. Boa tarde, Cláudio. Oi, Dani. Olá, você que nos acompanha. Pois é, mais de 1 milhão e 250 mil reais foram destinados a 58 projetos selecionados pelo Cicobi Conexão. São iniciativas desenvolvidas do Norte e Noroeste do Espírito Santo e que impactam a vida de milhares de pessoas. Auditório cheio para a formalização das parcerias com 58 instituições de 27 municípios contemplados pelos recursos destinados a projetos sociais do Cicobi Conexão. A irmã Creuza comemorou a chegada do dinheiro extra para o projeto que ela preside na Serra. Nós atendemos 150 crianças e adolescentes e esse projeto do Garoto Bom de Bola, ele vai nos ajudar muito, porque as crianças precisam de uniforme para as apresentações fora e aqui a gente vai adquirir todo esse equipamento para eles saírem, fazer as apresentações. Vai ser muito importante lá no nosso projeto. É mais um serviço que muitas famílias têm muita dificuldade de acesso, então a Associação Campeões de Vida proporcionando mais um serviço para as nossas crianças. Este ano, o edital social do Cicobi reservou 1 milhão e 250 mil reais para apoiar iniciativas que impactam a vida de mais de 40 mil pessoas e envolvem centenas de voluntários. Nossa vocação social é ajudar a comunidade onde a gente está instalado, isso faz parte do cooperativismo. E hoje é um dia de festa, um dia de devolver esses recursos para a comunidade para ações sociais. Essas ações sociais vão desde criança, terceira idade, pessoas que estão fazendo projetos de música, então é projeto de inclusão mesmo, de inclusão de pessoas, de vida. Hoje nós temos um projeto social lá com as crianças formando campeões, temos mais de 100 crianças no projeto, então isso vai poder contribuir para que a gente possa aumentar e no projeto dar uma condição melhor para cada criança dessa. Criado em 2018, o Fundo de Investimento Social do Cicobi Conexão já investiu quase 3 milhões de reais em 132 projetos nas regiões norte e noroeste do Espírito Santo. A Elaine e a Karina coordenam a Escolinha de Esportes Alento de Nova Venécia. Já é o quarto ano, na verdade, que a gente vem sendo contemplado pelo Cicobi, o Cicobi ele deu uma notoriedade ao projeto e a gente é muito feliz e muito grato por tudo. É um projeto que a gente vem desenvolvendo há 14 anos e que ele tomou mesmo a proporção depois que o Cicobi ele entrou injetando esse apoio. Crianças ficam muito felizes, elas adoram, participam bem ativas mesmo do projeto. Eles participam de campeonatos, final de semana, é sábado, é domingo, é de domingo a domingo. O volume de recursos destinados a ações sociais tem crescido ano após ano. A partir da formalização dessa parceria, os projetos contemplados já começarão a receber os aportes financeiros deste ano. Quanto mais lucro a cooperativa dá, mais dinheiro tem por social, né? Então, quer dizer, não se faz social sem dinheiro, né? Então, quanto mais lucro, mais social. Todo ano cresce bastante o FIS, porque cresce o lucro da cooperativa também. Então, esse recurso vai ajudar porque a gente vai levar o entretenimento para essas crianças. Então, elas não vão ficar mais sentadinhas, aguardando. Elas vão ficar dançando, elas vão ficar aprendendo a cantar, tocar. Então, assim, é extremamente importante para a instituição e para as crianças também. Bacana, né? Eleitores que desejam alterar o local de votação para as próximas eleições de outubro têm novo prazo para fazer a mudança, como nos informa a repórter Luana Santos. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou um novo prazo para quem deseja fazer a transferência temporária do local de votação para as eleições deste ano, que acontecem no dia 6 de outubro. A transferência temporária pode ser feita até o dia 22 de agosto em qualquer cartório eleitoral. Podem solicitar a opção aqueles eleitores, por exemplo, que estarão em locomoção na data do pleito por questões de trabalho ou até mesmo a dificuldade de locomoção. Segundo o TRE do Espírito Santo, essa opção permite que o eleitor vote em qualquer lugar que ele esteja, desde que esteja regular com o cadastro eleitoral. O prazo, como eu disse, vai até o dia 22 de agosto e vale também para as pessoas que são presos provisórios, militares civis, federais, militares também, rodoviários e guardas municipais que estarão em serviço no dia da votação. Esse requerimento também pode ser feito por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, juízes eleitorais e servidores da justiça eleitoral. Aqui em Linhares, um cartório eleitoral que pode ser feita essa transferência fica aqui no bairro Colina. Então, repetindo, fique atento ao prazo que vai até o dia 22 de agosto. É isso aí, correr, aproveitar o prazo e fazer a alteração. Fico por aqui, volto na próxima edição do Link Espírito Santo. Até lá!